Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Tudo de boa? Tudo na paz? Na tranquilidade? Mais um vídeo do canal Rebete Motor Vlog A gente fica tenso passando do lado dessa porra aqui Ai caramba É legal passar no corredor, mas quando tem uns bichãozão desses aí Tem um monte de roda aí, mano, passando do teu lado Fica meio tenso, não dá nem pra falar muita coisa, a gente fica até sem palavras E aí rapaziada, tudo na paz? Então vamos ali no centro agora, rapidinho Vamos dar uma... como é que é isso? O cara dobra a seta pra um lado e dobra pro outro? Estranho? Vamos ali no centro, comprar uma roupa pra mulher A mulher tá aqui na garopa E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tô morrendo de medo aí, ó O tempo tá fechado, não tenho capa, a capa tá em casa E... de boa, não sei não Eu não sei melhor, meu irmão Sabia? A gente fica meio... será? Será? Itaupá? Não sei Eu espero que não chova Se chover, meu irmão Errou Vou morrer todinha E a mulher também A mulher tá aqui atrás E que vai ficar toda ensapadinha Aí chapinha vai pro saco Isso aqui E o cabelo E bababá, caixinha de focha E não sei o que É, né, em relação ao cabelo E aí Ah, não, não, não E aí nós vamos lá no centro agora Comprar roupa pra ela Comprar uma calça, uma camisa Gente boa, hein, mano, velho Gente boa pra caramba, hein Legal Zé, ela tá vendo que eu tô passando E ele insiste Mas tá bom Essas são as coisas que acontecem aí, cara Quando a gente tá dirigindo, entendeu? É porque eu não tô filmando tanto Como eu filmava antigamente Antigamente eu filmava direto Eu ia lá no taberno Comprar pão Botava o capacete e filmava Hoje em dia nem tanto, né, bro Hoje em dia a gente é mais cautelar Cauteloso e tal Não Não filma tanto como antigamente Não sei porquê, mas Teve uma época Que era um prazer de filmar todos os dias Hoje em dia a gente não filma tanto assim, né Conheço um monte de motofilmadores aí Que realmente deram um tempasso de filmar Não filma tanto como filmava antigamente Antigamente era um prazer, tava Era um hobby da gal Hoje em dia eu não sei o que aconteceu com o rapaziada Parece que aquele momento já acabou E as pessoas hoje não tem mais prazer em filmar Não sei qual é a onda Mas Acho que tá de boa Tá suave, tá suave mesmo Sacou? E o que eu puder fazer de filmar Eu já vou fazer, entendeu Porque assim Eu tava com o computador da empresa Na qual eu tava conseguindo fazer algumas edições Eu fiz até mais edição legal e tal Mas aí não deu mais pra fazer Pelo fato de a empresa me tomou o computador E aí eu tô sem notebook E é muito chato eu postar vídeo sem edição Eu não gosto, entendeu Tem certas coisas que eu não gosto de tá postando Tipo Uma blitz policial Eu parei numa blitz eu não posto Eu não gosto Eu não posto a cara de polícia Eu não gosto O policial tá fazendo o trabalho dele Não tem nada que tá mostrando essas coisas Entendeu É outra coisa que eu não me amarro Às vezes a gente faz umas coisas erradas É, às vezes a gente sobe o massagerê Entendeu Passa o meio fio Essas coisas Isso não é legal pra ficar mostrando Pô Querendo ou não A gente tem que dar um Entre aspas Um exemplo, né Por quê? Pra depois ninguém tá falando Ali ó O cara é um autoafirmador Eu falo um monte de merda Entendeu? Por isso que Eu acho que hoje em dia O que dá mais visualização Principalmente nas motofilmagens É a loucura que o pessoal faz no meio do trânsito É uma moto Que eu vou te contar O que eu vejo de louco fazendo coisa aí Neguinho que tem o prazer de cortar giro Vou te contar uma coisa Cortar giro Isso é arrebenta o motor todinho Tirando de giro a moto Fica olhando É uma coisa que eu não curto Não faço Entendeu? Ah, mas é bonito O som do quatro cilindros Tirando de giro Mas não é bom pro motor Entendeu? É que nem você ficar gritando Grita aí até o teu limite Acima do teu limite Pra te ver o que acontece Com as tuas cordas vocais Entendeu? Grita acima do teu limite É que nem o motor Fica acelerando acima do limite E isso aí a galera fica zoando E tal Bota na internet Aí a molecada Aquela molecada enterada Pra caralho Entre aspas, né Fica Ela tá gravando Caraca, eu tô pro lado Que não pode Eu tô aqui na faixa azul Nem me tocava É... A galera que... Cabeça pra porra, né Gosta de ver se é esse marmoto O cara passando no corredor A 100 por hora 100 o carai Já vi neguinho aí Passando a 150, 160 km por hora No corredor Aí eu fico olhando Brother Eu não penso nem na adrenalina Eu penso assim Meu irmão Se esse cara bater Ele morre, mano Tu é doido Prejuízo que esse cara Vai dar pra outra pessoa também Porque ele é o irresponsável E eu não gosto dessas coisas, pô No meu canal Vocês vêem que eu não Não gosto de fazer essas paradas Mais um que eu já puxei No meu canal 135 na moto Não, 150 Que eu consegui puxar 150 De boa Aí, por que você fechou o vidro? Tio, eu não sou vagabundo, não É foda Dá uma raiva O cara não pode estar andando de moto Porque ele já pensa que é Vagabundo Ô tiozão Doido pra ir pra cá Mas eu vou ter que meter a cara assim mesmo Entendeu? E isso é que a galera gosta de ver Essas loucuras, entendeu? Uma vez eu vi o Manolo Que Manolo mesmo? Não vou falar o nome dele Pra não criar a casa Ele tava na estrada, velho Quase 2,99 por hora Ele foi fazer uma curva A moto não foi direito Quase o cara cai, mano Ele tava batendo 2,99 Pra ter uma ideia Quase que ele cai Meu irmão Eu olho esse porra, velho Não faça isso não, cara Tua vida vale mais do que isso aí Entendeu? Mas tá de boa Cada um faz o que acha que é certo Cada um Age da forma que tem que agir E a chuva tá chegando, galera E eu não sei como é que vai ser Eu ouvi um estalo Na corrente da minha moto Então é isso aí, rapaziada Eu vou finalizar o vídeo por aqui Pra não ficar muito extensa Peço que Deus abençoe cada um de vocês Fiquem todos com o Papai do Céu Muito obrigado por tudo Valeu Se assistiu o hotel aqui Se inscreve no canal E muito obrigado por tudo Falou? Forte abraço Tamo junto sempre É nóis Tchau 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 Tchau